Surpreendeu ninguém a maneira como o Corinthians jogou, teve três chances de gol, fez duas, já joga assim há um bom tempo, vem conseguindo resultado e a gente sabe que jogando contra uma equipe dessa, a chance que você tem, você tem que guardar, porque sair atrás do resultado realmente é muito difícil, eles se defendem muito bem, eu acredito que pela maneira como eles jogaram, nós jogamos uma partida boa, no meu modo de ver, fizemos um bom jogo, mas felizmente pegamos uma equipe que está vivendo um momento maravilhoso. Aquele lance do Cazares no primeiro tempo e o do Robinho no segundo, podem ser consideradas essas chances que você falou que teve e não soube aproveitar, foram decisões erradas? Decisões erradas não, ali você tem pouco tempo para decidir, ele pitou por decidir daquela maneira, a gente tem que respeitar, quando não entrou ele é julgado de uma maneira errada, mas enfim, criamos chance, fizemos um bom jogo, mas acredito que pela maneira como a equipe do Corinthians jogou, eu tenho que contestar.